He-he! Traz o bezerro! Quem é esse cara? Ei! Capeta do céu, rapaz! Vai devagado, filho! Eita bomba da pé! Você esqueceu que sou eu aqui, né, véi? Ha-ha-ha! Pá-pá-pá! Ah-ah-ah! O jogo é ser! Pula! 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 O Z! Os outros! O moleque soubeu, eu sou! Agora sou eu e você, meu gostoso! Pula! Beleza, aqui a gente já vai... A gente já vai, zueiro! Eu, amigo, eu! Pula este cacete, ô! Caralho! Olha pra isso, véi! Tô na... Eu já fiz isso, caralho! Mas não é foda! Eu já fiz essa parada todinha! O cara tem que fazer de novo, porque o cara salva pra nada! Nessa bosta! Jogo filha da puta do caralho! Daqui a pouco vai vir o... Doido doente mental ali pra ser o... O mesmo perrengue da última vez! O mesmo perrengue! É um caralho! E eu tô sem pilha! Eu tenho pego duas pilhas ainda! Tomar no cu! O jogo não quer salvar essa porra! Se foder, véi! Isso aqui me deixa puto com essas merda! Bora, amigo! Bora, amigo! Correria! Porque o bicho tá... Daqui a pouco o bicho vem zoeiro! Vamos dar o raid aqui! Beleza! É foda! Eu tinha salvo, véi! Eu tinha salvo tudo! Eu tinha feito a parada! Eu tinha salvo! Mas aí a pilha tá acabando! Eu tô fudido! É de novo! Caralho! Foda! Tomar no cu! O cara já apareceu ali já! O cara tá... Tá nervoso! O cara tá zoeiro! Eu já tô aperreado já! O cara vai checar os armários! Eu vou correr, véi! Quando o cara acham! Vai checar não! Minha pilha como tá, véi! Olha! O fato é que não tem nenhuma, véi! Tem não! Tem pilha não! Tem pilha não! Acabou! O jogo pra mim já acabou, já! Fudeu! O jogo acabou, amigo! O cara não tá por aqui! Amigo! Corre que ele deu hello! Caralho! O caminho que eu não sei onde é, véi! Não! Não é aqui não, véi! Não é aqui! O cara tá ali, véi! Já ó! O cara já tem uma pilha ali, véi! Tem um negócio brilhando ali! Caralho! Eu tô perdido! Me perdi! Me perdi! Eu não sei onde é que eu tô! Os caras me pegou, véi! Foda! Eu só vejo essa merda pra quê? Pra nada! Vai tomar no cu! Jogo filha de uma puta do caralho! Como é que eu vou terminar esse caralho agora? Vai se fuder, véi! Minha salve essa bosta! Mano cu! Vai não! Deu olé no zoeiro! Eu sou foda, amigo! Pilha! Vem pro pai! Caralho! Ele me viu! Ele me viu a busca! Abaixa, porra! Caralho! Por que tu travou aí, ó, viado? Mas que merda! Vai tomar no cu, véi! Filho da puta, véi! Ele vai me ver! Ele vai me ver! Sai! Dá o muro nesse conno! Dá o muro nesse conno, véi! Vai! Corre, corre! Usa alavanca! Aí, amigo! Agora corre! Corre como se não houvesse amanhã, amigo! Caralho! Ainda todo mundo ganhando! Pula, porra! Troca de pilha! Troca de pilha! Pula esse batente, véi! Pula isso! Vai embora! Vai embora! Vai embora, véi! Não, não é aqui não! Não é aqui não! Não é aqui não! Cadê a saída, véi? Cadê a saída, véi? É aqui mesmo! É aqui mesmo! É aqui mesmo! Vai, vai! Pula, véi! Pula, pula! Tem que voltar lá ainda, véi! Vou ter que voltar lá porque eu não apertei o negócio de novo, véi! Porra! Tá, tá tenso aqui, véi! Como é que eu faço pra dar zoom aqui que eu não lembro, véi? Caralho, ele tá ali de guarda! Ele tá de guarda, véi! É muito filha da puta esse cara! Vai, vem, 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 vem! Vem! Pula! Pula, véi! Pula! Pula, caralho! Tomar no cu! Esse viado não quer pular essa porra! Que rapariga do caralho! Tem que fazer tudo que eu já fiz, véi! Era só... Era só apertar a porra do botão ali, Não tem mais segredo! Não tem mais mistério! Acabou! Acabou! Mas não! Tem que dar merda! Comigo é foda! Tem que dar merda! Toda! O que tá aqui! Tchau tem!